O que o Senhor está fazendo? Pensando. Pensando na vida. Você acredita em vida em outros planetas? Acredito sim. E o Senhor já me provou isso. Mas você nunca viu. Como pode ter certeza? Eu sinto. Vamos sentar. Eu vou te contar uma história que algum tempo atrás deixou de ser segredo. E eu me arrependo muito por isso. Era uma vez, num planeta muito distante daqui... Não é formoso este menino? De uma singularidade indescritível. Como vamos chamá-lo? Existiu no planeta Terra uma das mentes mais versáteis da Roma Antiga. Foi ele quem apresentou aos romanos as escolas da filosofia grega. E criou um vocabulário filosófico em latim. Distinguindo-se como linguista, tradutor e filósofo... Era conhecido como... Marco Túlio Cícero. Xenócrates, seu filho é incrível. É o único Zoriano de nível 5. Quinto, ele futuramente será seu aluno. Quinto, o que devo fazer? Faça como todo bom humano, Cícero. Siga o seu coração. A palavra é sua, Cícero. Caros comandantes do planeta Azor. Governanta. Hoje, estou aqui para renunciar à nave Paideia. Qual o motivo, Cícero? Se deixar Paideia, não lecionará mais. Diga-me, o que pode ser mais importante que os estudos, o conhecimento? Nada. O amor não é um sentimento, Cícero. É neurobiologia pura. Agora, com todos os nossos estudos e com todo o nosso conhecimento, nós nunca conseguimos realmente explicar. Cícero, nós precisamos de você. Ele foi contaminado pelos humanos. A ordem está decidida? Estou governado. Reconhecedor das consequências? Sou governado. Puxa, nem posso acreditar. Esse ano passou tão rápido. E aprendemos tantas coisas no planeta Terra. O futebol foi o que eu mais gostei. Eu também adorei o futebol. Gol! 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 É, você está ficando boa nisso. Carol, eu gostei de conhecer sua mãe. Ela é legal, né? Às vezes, quando você fala, me lembra ela. Sério? Você acha mesmo essas vozes tão parecidas assim? Não é a voz. Como assim? Às vezes eu acho que se eu fizesse a mesma pergunta, vocês duas obteriam a mesma resposta. Você tem que levar em conta que eu vivo com ela desde quando eu nasci. E daí? Daí não tem como não ter nenhuma influência. Ah, qual é? Pois eu não tenho nenhuma influência do meu pai. Nenhuma? Será? Nenhuma. Aliás, se ele faz a coisa de um jeito, eu procuro fazer de outro jeito. Ele é muito teimoso. Muito durão mesmo. Por isso eu procuro ser o contrário. Então tá legal, você não é nem um pouco teimoso, hein? Do que você está rindo? Olha só. Se você tenta fazer tudo ao contrário do que ele faz, você está de qualquer maneira o usando como referência. Tem razão. Às vezes eu me acho parecido com ele, me pego até mesmo usando algumas expressões dele. Eu li em algum lugar que, com o passar do tempo, a gente percebe o quanto tem dos nossos pais. Dos nossos pais, do comandante Cícero, de outras pessoas que a gente admira e que nunca conheceu pessoalmente, os nossos ídolos, sabe? É, isso é meio confuso. Mas já já vai ficar mais claro. E aí pessoal, qual é o assunto que tá pegando? Ô Rodrigo, e aí, tá gostando aqui do parque? Tô meio desanimado, tô com saudade do Brasil. Aham. Vou jogar um pouco pra matar a saudade. Já tô cansado de perder da Carol. Ei, Rodrigo, tem um assunto que você vai poder nos ajudar. Não entendi. O que ele tem a ver com o nosso papo? É que você saiu tão bem na nossa missão sobre o discurso polifônico, você se lembra disso? Sobre a psicanálise? Ah, só fiquei curioso. Mas você é quem saiu melhor e agora estamos discutindo isso de novo. Explica aí pro Daniel aquilo que você estava me falando sobre a influência do discurso dos outros no nosso próprio discurso. Ah, o discurso polifônico. Isso! Bem, em diferentes contextos e situações, nós produzimos e lemos textos. Mas cada um desses textos nasce da relação entre diferentes agentes. Você está dizendo que o que falamos é fruto do que escutamos de outras pessoas? Sim, mas não no sentido de cópia. Digamos que usamos fragmentos de outros discursos. Usamos a expressão discurso polifônico para nos referir aos vários discursos de outros indivíduos que atravessam o meu, o seu, o discurso de qualquer pessoa. E essas pessoas que influenciaram ou influenciam o meu discurso foram influenciadas pelos discursos de outras pessoas? Claro que sim. Foram influenciadas por pessoas que, por sua vez, foram influenciadas por outras. E isso é bom? Eu diria que isso não se enquadra na definição de bom ou mal. Digamos que é uma característica humana que todos nós temos no nosso discurso. A influência do discurso dos outros. Você parece um professor de língua portuguesa. Mas o que eu falei serve para indivíduos de qualquer idioma. Para os psicólogos e psicanalistas, a linguagem é um importante objeto de estudo. A imagem que eu tenho do psicanalista é de uma pessoa que fica com um caderninho anotando o que o seu cliente, deitado em um divã, fica falando. O psicanalista faz anotações do que o seu paciente diz para analisar a polifonia do seu discurso e compreender a construção dele como indivíduo em meio a tantas outras vozes que permeiam o seu próprio discurso. A pessoa tem várias formações discursivas e nessa longa interação com outras pessoas, o nosso discurso vai se transformando e nós vamos nos transformando também. É verdade. Às vezes eu percebo que estou sendo preconceituoso com quem não tem um discurso parecido com o meu. Ou que estou usando um discurso antiquado e machista. E acabam repetindo no seu discurso antigos preconceitos. Preconceitos raciais, preconceitos sexuais, preconceitos sociais e no caso do sotaque até mesmo preconceitos regionais. Vamos pesquisar mais sobre isso? O preconceito da sociedade em relação à libertação dos negros nos marginalizou e descreditou nossa imagem, criando uma vergonha de nós mesmos, de nossa cor de pele e de nossos modos. Não seria isso culpa da nossa educação ou mais, de uma bagagem carregada de histórias que menosprezam o negro em sua contribuição para a formação de nossa cultura? Ou seria isso um preconceito do próprio negro consigo mesmo, quando aceita cotas, que apoia as cotas e que ignoram as piadinhas racistas que aumentam e fomentam o preconceito. Devemos nos lembrar de grandes ícones negros que nos fazem ter orgulho de quem somos. Devemos nos lembrar de Dragão do Mar. Devemos nos lembrar de Zumbi dos Palmares. Devemos nos lembrar de João Cândido e de tantos outros. Quem disse que no Ceará não existe preconceito? Quem disse que no Ceará não existe negros? Quando o próprio Dragão do Mar foi um dos que liderou e participou ativamente de um dos mais belos movimentos contra a escravidão e contra essa repressão e esse preconceito. E pensar que eu mesmo já contei piadas infames que reproduziam antigos discursos racistas. As mulheres também estão dando duro para conquistar esse espaço. Vejam. Trabalho em uma empresa faz alguns anos. Para conseguir esse emprego foi difícil. Primeiro pela minha condição de mulher, em ter que ocupar um espaço até então só para homens. Um amigo então me conseguiu uma entrevista numa empresa de construção civil. Eu me lembro que nessa entrevista, o dono me olhou dos pés à cabeça e deu um risinho assim, de canto de boca, como se não estivesse acreditando em mim. Eu disse para mim mesma, eu vou provar para o Senhor que eu posso. Na minha primeira semana, os funcionários de lá me olharam meio atravessado e depois começaram a soltar umas piadinhas machistas. Eles diziam, até que enfim arrumaram uma cozinheira para fazer o nosso almoço. Ou então falavam, essa daí só veio para atrapalhar o nosso serviço. No começo, eu achava engraçado e levava tudo na brincadeira. Depois, o tempo passou e eles viram que eu não estava ali querendo competir com eles e nem ser melhor do que ninguém. Eu só queria mesmo trabalhar. Hoje, eles me respeitam e até me admiram. E não se esqueçam da homofobia, o preconceito contra os homossexuais que transformou a vida de muita gente em um verdadeiro inferno com agressões físicas e morais, destruindo carreiras e até mesmo tirando a vida de várias pessoas. É preciso alertarmos para os discursos que reproduzimos. Rodrigo, a gente precisa ter mais essas conversas. É só dar o toque. Mas esse game de futebol é legal, hein? Mas é claro, Carol. Futebol é coisa para... Futebol é coisa para quem? Bem, é que... Sabe como é a polifonia, a influência do discurso preconceituoso? Estou sendo vítima de más influências com discursos arcaicos. Meus eternos queridos tripulantes, eu vim me despedir de vocês. Como assim? A minha jornada como comandante termina aqui. Estou partindo para o planeta Terra definitivamente. Para concretizar um sonho. A realização do amor. Amor? Um dia... Talvez um dia... Eu consiga explicar. E nos veremos novamente? Claro. No presente. No passado. E no futuro. Até a final. Até a final. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma lembrança do comandante Cícero A nave Paideia agora é sua Plutarco, será que o Cícero conseguiu? Túlia, sinceramente eu não sei Música A CIDADE NO BRASIL Eu posso ficar aqui para sempre? E o que você tem a perder Cícero? Tudo Ele rejuvenesceu e voltou no tempo Criando uma nova linha temporal paralela a nossa Ele está preso, não pode mais voltar? Teoricamente é impossível Não há nada que o senhor possa fazer? Não, mas quem sabe Como diz Dalai Lama A opressão nunca conseguiu suprimir nas pessoas O desejo de viver em liberdade Francisco OUÇA TAMBÉM Ao áudio desta unidade na série Língua Portuguesa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL